Olá pessoal, eu sou José Luiz, vamos para a nossa 15ª aula do curso de Corel. Eu vou começar a partir dessa aula a usar o Corel 2018, para quem não tem eu vou deixar na descrição do link do vídeo, para você poder baixar ele, lembrando que essa versão aqui é só baixar e usar, não precisa ser instalada, ou seja, você pode continuar com o Corel que você tem ali, tinha ou tem, lembrando também pessoal, essa versão que eu vou usar ela está em inglês, mas como eu sempre falo, para Corel, para Photoshop, para qualquer programa de design, o ideal é sempre trabalhar com versão em inglês, elas são mais estáveis e também na hora de você conseguir um trabalho, o pessoal prefere contratar quem mexe na versão em inglês, certo? Bom, a aula de hoje é uma aula bem básica, nós vamos aprender a trabalhar com linhas dinâmicas, para quem não sabe o que é uma linha dinâmica no Corel, vocês já vão aprender. Vou começar aqui um documento novo, vou chamar de linhas dinâmicas, vou deixar 800x600 pixels, ok? Bom, primeiramente nós precisamos aqui ativá-las, se o seu Corel estiver em português, você vai vir aqui em View e vai estar escrito aqui, linhas dinâmicas, tá? No caso em inglês, Dynamic Guides, vou ativá-la, aparentemente não aconteceu nada, mas aconteceu sim, deixa eu desativar que vocês vão entender, eu vou desenhar aqui um retângulo, imagina que eu estou criando aqui um logotipo, né? Quero criar um logotipo, estou, ainda não tenho uma ideia fixa, né? Mas eu estou, vou juntar aqui algumas coisas para ver se vira, né? Quem mexe com Corel sabe do que eu estou falando, você fica misturando ferramentas, né? Até virar alguma coisa. Bom, se eu quero colocar no centro, ele acha o centro aqui para mim. Se eu quero colocar aqui no canto, ele acha ali também, né? Os cantos, ó. Olha lá, o midpoint, ó. Ele já mostra aqui para mim, né? É... Se eu ativar aqui o Dynamic Guides, né? Que é as linhas dinâmicas, ó. Ó que bacana, ó. Vocês estão vendo que ele está traçando essa linha ali, ó. Ele já me mostrou aqui se eu quero alinhar, né? Com o centro aqui desse objeto, ó. Vou trazer aqui perto, ó. Ele mostra aqui também, né? Os cantos. Se eu seguir aqui... Olha lá, mostrou aqui também o midpoint, tá? Essa versão do coil que eu estou usando, ela é até agora a versão mais profissional que eu já vi. É... Vocês viram que eu já estava mostrando antes de eu colocar a linha guia, né? Então, ó. Aqui eu consigo alinhar ele bem no centro. Olha, ele está mostrando o X ali, né? Com as duas linhas guias cruzando. Aqui também, se eu posicionar, ele vai me mostrar o centro ali. Embora, né? Na diagonal ali a linha não ficou certinho, né? Naquela ali. Se eu trazer para cá, aí não vai ficar correto. Porque esse retângulo que eu fiz aqui, ele não é, né? Um retângulo perfeito. Bom, basicamente a gente usa essas linhas dinâmicas para isso, pessoal. Para encontrar aí, né? Um meio ponto, né? Opa! Mas note o seguinte, ó. Eu estou no centro aqui. Vou trazer aqui para o midpoint. É... Vamos colocar uma cor aqui, né? Para a gente diferenciar os dois objetos. Então, vocês vão notar que facilita bastante o nosso trabalho, né? Se você está usando outras versões do Corel e ativar essas linhas guias, vão facilitar muito o seu trabalho, né? Então, imagina que eu esteja criando um logotipo aqui para alguma empresa. Agora eu vou aumentar aqui, ó. Não sei ainda o que eu estou fazendo, né? Simplesmente estou inventando. Vamos diminuir um pouco aqui. Aí, ó. Criei aqui um objeto. Que eu não sei o que poderia ser. É claro que quando a gente vai criar um logotipo para alguma empresa, a gente já sabe o nome da empresa, com o que ela trabalha, né? Para na hora da gente desenvolver alguma coisa aqui, né? A hora que bater o olho, já, né? Você já tem aquela ideia, né? Ó, o que eu fiz aqui é um objeto diferente. Não sei dizer o que que é. Vou trazer isso aqui um pouco para cá. Opa, trouxe muito e acabou cortando ali em cima. Basicamente aqui. Aí, ó. Aí, ó. Aí você pode dar o nome disso aqui para o que você quiser, né? O nome que você achar que vai ficar bacana. É... Eu quero mostrar aqui também, não só isso, né? Se eu não me engano em alguma aula aí, a gente já usou aqui as réguas, né? Que são as linhas guia aqui também. Isso aqui também facilita muito a nossa vida, né? Imagina que eu quero criar vários objetos e todos eles têm que usar essa base aqui, né? Por exemplo, quero fazer aqui um retângulo. Posiciono ali, ó. Aquelas duas linhas do retângulo ali. Então, a base dele vai ser ali. Já no caso do círculo, se eu posicionar aqui, ó. Olha lá, ó. Que bacana, ó. Mas vai falar, vixe, ali em cima, como é que eu vou acertar agora, né? O... O tamanho. Pois é. Aí, o que que faltou? Faltou a gente trazer uma linha guia aqui em cima também, ó. Pode chamar de régua ou de linha guia também, essas linhas aqui, tá? Olha lá, voltando aqui pro círculo, ó. Olha como é que vai ficar fácil agora fazer na mesma base, ó. Posiciono aquela linha horizontal em cima da linha pontilhada. Aí eu escolho aqui, né? A largura que eu quero. E aí agora, ó. Não posso passar, né? Porque eu sei que ali é o limite, ó. E se você falar assim, vixe, tá difícil de ver. Dá zoom. Olha lá. Ou seja, pessoal. Facilita muito aí a nossa vida, né? Esses objetos. Essas ferramentas, né? No caso. Outra coisa que nós não vimos ainda na aula. É quando a gente perde o zoom. Às vezes você perde o zoom. Acontece muito aí no Corel. Você fica perdido. Você não sabe pra onde que vai, né? É... Aqui em cima onde mostra a porcentagem. É só você vir aqui na opção to page. Ou, se tiver em português, para página. Aí ele foca aqui somente na sua página. Então, acontece muito isso, né? Com o pessoal, né? De... É... Desfocar aí aonde... Aonde tá a sua página. Pessoal, então nós aprendemos aí. Linhas dinâmicas. É... As linhas guia aqui também, né? Que facilitam muito a nossa vida, né? Ou linha de régua, como você quiser chamar, né? É... Sobre o zoom aqui também, né? Eu não tinha comentado sobre o zoom ainda. Então... É... Conforme eu vou lembrando os detalhes básicos, eu vou passando pra vocês aí durante as aulas, tá? Bom... Basicamente é isso aqui. Já deu aqui pra vocês terem uma noção, tá? É... Lembrando que as linhas dinâmicas, elas estão ainda acionadas, né? Se eu for trazer o retângulo pra cá, ó. Quero trazer ele bem no meio, ó. Ó lá, ó. Foi o contrário do que aconteceu ali em cima, né? Eu quero achar esse centro aqui, ó. Não achou, ó. Tá torto. Ó lá, o quadrante. Ó, então ficou certinho. Vamos dar uma... Acho que eu vou... No caso desse aqui... Eu vou dar um trim aqui, ó. Ai, que bacana. Aí dá aquela distanciada pra dar um efeito. Também não sei que objeto é esse. Mas tá aí, ó. Pra inventar algum tipo de logotipo, né? Pra alguma empresa já... É uma ideia aí também, né? E a gente já aprendeu, né? Sobre o forma, né? Que a gente pode ficar ali depois deformando os objetos. Dando um efeito mais bacana, né? Ó, ficou até... Diferente, ó. Gostei do efeito, ó. Muito bacana, né, pessoal? Bom, então essa aula foi bem básica, tá? É... Próxima aula vai ser bem bacana. Preparei uma aula bem diferente aí pra vocês. Acompanhe, tá? Quem não assistiu as outras aulas ainda, Eu vou deixar aí na descrição, né? Todas as aulas. Quem não tem o Core, eu vou deixar na descrição também. Qualquer dúvida aí é só deixar nos comentários. Vou deixar esse arquivo aqui também nos comentários aí pra quem quiser baixar, tá? Ok? Então a gente vai ficando por aqui e valeu!